1 2 2 1 2 3 4 4 4 Então, exatamente na frente da porciona, acho que a porciona pega, não pega ou não? Aqui? Não. Isso. Pega, porra. Ei, 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 ei. Não vai ter flecha, essa porra vai rolar. Tem flecha. Aqui, aqui. Vou pôr sete de uma vez. Aqui, aqui. Já vai no lacaio, hein? O que é isso? Aqui é todo bom. Eu gosto, todo barulhinho do Charo, mané. Vai pro vídeo, né? Vem daqui que é bom ver o take daqui, ó. Vem daqui. Vou aí. Vamo lá. Vou posicionar aqui. Três, quatro, cinco, seis. Ficou sete de uma vez. Tá bom. O teste tá bom. Vou parar a produção aqui. Vou fazer só um extra. E eu achei o mapa ali, tá? Dos good breakers. Dois, quatro, cinco. Fogo em um buraco. Por não. Dois, quatro. Abriu. Boa. Também vou tirar o fogo. Manda o gajo, manda o gajo. Eu vou subir primeiro, não tem mais HP. Olha o tanto de baú, moço. Não consigo subir, caramba. É uma cacã. Ela cai dentro? Caralho, moleque! Correiro, 46 draco, está na mão. Ah, poção de reset, recetei que eu vi. Vamos lá, vamos ver as bancadas. Recetei a build. Mestre o freak, Blacksmith o freak. Eu recetei a carga, recetei a build aqui pra carga. Já, 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 mete o... Espeta o negócio. Flecha ácida, um monte, metal das estrelas. Para de grito, Gabriel. Olha, me estraga meus vídeos. Pronto, tá. Olha aqui, tem alguma coisa aqui que você quer? Chá, né? Só tem chá aqui. Não, dois chás, toma um peixe de carne. Tem que ver rápido, porque eles vão começar a nascer aqui. Fique esperto. Madeira resinada não. Comenta, o cheiro inteiro. Você quer este... Você quer... Fragmentos de armadura? Sim, sim. Tem só um pouquinho. Vamos sair de químicos. Glum glum de Azura... Tô pegando os corminhos... Eu quero metal, eu quero metal. Tem metal das estrelas. Deixei, deixei. Estoura flecha de gás, vem daqui e estoua esse. Estoura o... Estoura o que? Vamos estourar o saco de dormir primeiro? O saco de dormir, o saco de dormir Sai daí Pode mandar Ah, limpou Beleza, foi tudo, vai Ó, vamos priorizar o que é mais importante O químico, cadê o químico? Já peguei É aqui, então estoura os baús do químico Primeira coisa, vai Ó, os carpinteiros aqui, deixa eu pegar Vambora, vambora Estoura, estoura o baú de Draco Tá, baú de Draco É aqui Miel, para, filho Certo, vai ruir Já foi em todas as bancadas? Colocar quatro de uma vez Erro pra caramba Não, 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 não Não Pode morrer aqui dentro Morre não Estou bem no cantinho aí, atrás de mim Vai, vai Vou apagar logo, pera aí Taca, 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 taca Ainda não estourou A bancada já vi aí É, armadura, bosta Só armadura, bosta Armadura, bosta Deixa a mão, larga a mão Vou botar só um e explodir Isso Tudo HP Cresceu o saco Tem saco lá de cá também Bastante veneno Pode deixar estourar Pode deixar estourar o saco Comida, cara Tá estranho esses baús em cima da comida aqui Estoura o de lá Porque é mais certeza que não vai estragar Exato Ó, tem sacão aqui atrás Não, tem nada Tem bancada Não, tem nada Não, tem nada Vai lá, vai lá Vem daqui Não quero que emenda o sacão Não vai, mete bomba Tem mais 13 só aqui Não, tem o Draco Só precisa achar o piche Tem piche aí, meu Tem piche aí Tem piche aí Na bancada de coreiro Fogo Nossa, agora caiu Olha lá Tô bem errado Caiu lá embaixo Cuidado pra não morrer na lava Tô vendo nada Sacão na lava Sacão na lava Não tem nada Não é do lado, não é do lado Atrás de você Atrás de mim Atrás de mim tem sacão Aí no chão aí, ó Um sacão Tô vendo, tô vendo Fazendo a seleção aqui Esse aqui, ó Uma arma Espada atlântica do Pono 3 a 1 do Brut Para, Matheus Martelo da Raiva Interessante Soledote Olho de Deus Altó Olhos de Deus Bem-vinda Lâmina do Belfinor Lâmina do Spektral Essa é lixo Deixa perder Essa aí deixa estragar Nossa, tem várias armaduras aqui Um monte de coisa no sacão Ajuda a limpar Olhos de Tram Ó, pó de Lotus Gélida que usa pra build Pega mil Dessa gélida aí Só vou pegar impecável Elefante Coro de elefante Que eu preciso fazer Minha armadura Não, coro Cristal Que esperto que os caras podem vir de uma vez Você não quer levar no baú? Tá quase acabando a base Já Uma impecável Sou beck Uma impecável Eu vou tentar estourar Eu vou tentar estourar Só esse tetinho Aqui, ó Ó, pó de Lotus Camisinha Amarela Pó de ouro Vou pegar o pózinho de ouro Mamãe que eu vou estourar mais um baú Vou estourar mais um baú perto de você Que vai cair na tua Ai, caralho Vou estourar com a flecha Não vai Não vai Esse baú que tá em cima da panela aí da cozinha Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Foi mal Coloquei na tua cara Olha que os homens vão chegar Não queria que emendasse O sacão Ué, é só pegar um bloco Um baú e empurrar ele Cola na parede Vai de lá e empurra pra cá Que ele rola Vou empurrar com a bomba mesmo É só empurrar com qualquer coisa Estou empurrando Estou empurrando Na minha tela não empurrou Vai 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 Os homens estão colando Gai Puta, estourou do lado Não foi? Ainda não Calma aí, mais um vai Sai daí, sai daí Tem um saco ali Tem um saco ali que eu tô meio curioso pra você ver o que tem Ah, é lixo Daqui dá pra ponjar em cima Acho Vai mandar Sai daí Vamos estourar logo os baús Deixa que exploda Ô, você é doido, neném? Ô, foi mal Vai Vai Mesmo que a gente perca É melhor não perder a nata Pode meter bomba lá dentro Tá, vou entrar lá dentro Vou triturar, vai Deu Mete bomba do lado de lá Inteirinho, ó Perto do ferreiro Aqui se exploda A gente pega o saco que deu Não adianta ficar Saiando muito não Nossa, mas tem muito Muito baú aqui Por isso que eu tô te falando Vamos perder muito tempo não Posta Quase morro Tô tentando acessar lá Tem um químico aqui, ó Mangar bandigueiro da Arpare Boa Um pouquinho ferreiro Então vai Tem mais dez dracos Já vai de Jaro Onde é que faz o Jaro? Vamos mandar fazer o Jaro aí, ó Já foi Já foi a bancada Na Marcia Tá, então vai A gente vai piscar mais Onde tem mais baú aí, João Sim, vou colocar aqui Pra estourar tudo de novo Vai Chegando lá A gente põe no baú aí A gente racha Não, tô preocupado com o item não Eu quero ver só a nata, cara Quero ver cair Quero ver cair Só isso Não tô preocupado com isso Peguei um martelo Já tá muito bom Lá vai, hein Fica aí Só mandar Você caiu? Tem sacão Pode correr lá Porque eu não consigo alcançar Tô tentando ir Tem coisa Tem coisa Tem coisa Nossa, peguei um sacão inteiro Nossa, várias cascas Vários lacai Nossa, olha Lacaai posto Lacaai sem por Guerreiro Olha o tanto de lacai Meu Deus do céu Pegando tudo Pegando os lacai Tudo É um mofo de Pega esse saber Depois eu vejo Que porra é essa Nossa Todos os lacai Um beijo Um monte Barra de metal Enrejecida Vamos ver Vou pegar essa casca Mas Que casca, Lil? Para com isso Esse saco aqui já é Esse saco já era Eu tô pensando em sair daqui Eu Tem que sair daqui Eu não posso ficar aqui Eu tô com mais de 20 lacai Não Tem como estourar mais? Tem mais como estourar? O que você acha de eu sair daqui? Eu acho que você pode dar uma façadinha Eu peguei muito couro Eu tenho bastante espaço ainda no inventário Vou colocar mais Draco Eu preciso de um Caramba Eu preciso Vê-se na flecha Não, tem Draco ainda Mas eu preciso de uma luz Deixa eu acendo aqui Eu vou sair daqui, Lil Eu não tô me sentindo seguro aqui não Eu tô com muita coisa da cara Já deu A raid pra mim já deu Mas eu vou voltar É Quando eu tô A marca é exatamente Como você está aí Não Tem mais duas ou três Draco Tem mais duas ou três Draco 1 1 2 3 2 3 E 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 Calma aí, velho, você vai me deixar solo, ok? Lil, eu vou esconder isso aqui em algum lugar, num cofre meu e volto. Você não tá entendendo o que eu tenho na minha mão, Lil? Eu tô com mais de 25 lacais de bancada. Eu também. Bom, a gente perde tudo ou garante isso aqui? Ganha isso aí, então. Oi? Ganha isso aí, então. Sabe o que é o mapa deles aqui? Não. Eu vou ficar escondidinho aqui, eu vou ficar escondidinho esperando. Beleza. Sacão, sacão. Martelo de Kron. Krono. A lâmina. A vozinha das armas aqui. Sucker. Deixa eu ver se eu for. Opa, lança que eu tenho igual. Lâmina do vigia. Boa. Poxa, compro, poxa, colocar isso aqui, hein? Tô com medo do CP, tá ligado? Não! 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 Eu estou no mapa, Leo. E agora? Para onde eu vou? Onde é uma boa pedida? Deve ter pego os baús, né? Não! Estou pensando no qual CP eu vou, cara. Deu? Deu o sacão. Deu o sacão. Deu o sacão. Não estou nem vendo logo, Leo. Está tranquilo. Onde eu vou, Leo? Pense, me ajuda a pensar. Gelo? Gelo preto. Floresta pantera. Tem cofre bom lá? Todos eu tenho cofre. Onde você acha que vai ser mais inóspito? Eu acho que é o do pântano. Da bucaneira? É, do pântano. É, do pântano. Beleza. Tem soco ali. Eu nem sei o que tem, velho. Não. Não é negócio. Tem que ser num que tenha mapa perto. Isso é melhor do do gelo preto. Né? Do gelo preto, é. Você aguenta lá quando eu morrer? Não. O cofre é na frente. Olha uns buffzinhos raros aqui, ó. Vinte. Tá. Só tem mais... Um baú. Aqui. 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 Tu ouvi? Bom, bom, velho. Opa! Ulalá. 300 draco. Aí sim, produção. O Lil Pira, velho. O Lil Pira, velho. Nos mostrar que eu acho. Ulalá. Lil Pira. Lil Pira. Vamos lá. Vamos deixar tudo aqui. Tem que ir até a casa. Tá certo. Agora como que eu vazo nessa porra aqui? Eu tô voltando aí se quiser. Pra te orientar. É bom, é bom. Quero. Tá. Tô indo aí pegar o... O maço. Rachid, hein. Vou te dar 150. É, não. Todas essas minhas coisas de Marvel eu vou guardar lá. Não. Vamos ver tudo e vamos rachar. Não. A gente vai rachar tudo, Lil. A gente racha tudo. Mas eu quero um cofre lá no Mocó lá. Vocês. O cofre do Dan. Eu vou acessar com a madrasta. Deixa eu gravar aqui a saída da araia. Tchau. 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 Tchau.